Santos perde de 5x2 para o Juventus Vamos lá aqui com o Silvio, o Silvio hoje nada deu certo, né Silvio? É, Liga, fora do Salão, a gente não aumenta demais Porque apesar de tudo a gente estava dormindo aí machucado aí E estava machucado já aí, o time jogador da gente A gente fechou na finalização também e ele tinha muito cara para substituir Aí o nosso time não aguentou, alcançou aí De vez que o placar elástico cair Mas não desmerecendo a equipe dele, está de parabéns aí Para fazer um final e boa sorte para eles O Tibor de Salão tem que ter aqueles jogadores fora para rodar, né Silvio? Se não rodar, fica complicado jogar os dois tempos Na verdade, a gente só tinha 4, 2 machucados Correu 2, né? O ano dos dois não aguentou Aí a gente ia, não voltava Aí mereceu a equipe dele ganhar Mais uma equipe aí que precisa dar uma melhorada para o próximo ano Mas chegaram aí nas semis, né Silvio? É, a gente lutou assim para lutar Mas quando a gente tem campeonato é para chegar até a final e ser campeão, né? Mas não deu certo, aí fazer ok Como eu disse, a equipe está de parabéns A gente tem jogador para substituir Ficou um pouquinho também E aí vê se para cá ela se cair Pronto, está aí o Silcasinhos Eu vou conversar agora com o Tico O Tico com a camisa do Juventus Colocando essa equipe aí, Tico Já nesta grande final aqui Na próxima quinta-feira, né? É, aniversário da cidade Está aí o Juventus aí Chegando nessa grande final Rádio Silvinho, boa noite Boa noite É, quero agradecer aí primeiro a Deus, né? E segundo a equipe E pela primeira vez aí botar a Juventus, né? Na final aí do campeonato de Casinhos do Sal E se Deus quiser vamos jogar para ser campeão aí Agora Tico, uma equipe que vocês vieram aí É, é, passo a passo Cada jogo, cada vitória E agora chegando nessa reta final agora Cada jogo uma batalha, né? E a nossa equipe a gente já tinha jogado com ele já E a gente estudou mais um pouco, né? Para nessa segunda vez aí Vencer de novo E se Deus quiser aí ser campeão Pronto, está aí o garoto Tico Que é lá da cidade de Umbuzeiro Deixa eu conversar aqui com o Júnior Júnior, está aí Uma equipe do Juventus aí Chegando nessa grande final Rádio Silvinho, boa noite Para todo mundo aí Uma boa noite para quem está assistindo a gente aí E é uma grande vitória para a gente hoje, né? Porque a gente já sabia já Que o time deles era muito bom também Porque um campeonato desse Não vai entrar um time ruim, né? Aí eu queria agradecer só aí Os meninos aí que estavam com a gente aí E pedir obrigado aí Os hábitos também Que ajudou, colaborou com a gente aí E é isso mesmo A gente tem que mostrar aqui a casinha Um futebol bonito, né? Agora, Júnior Agora, Júnior Vocês tinham vencido ele aí Na primeira fase Facilitou aí Já conhecendo a equipe do Santos Facilitou para essa vitória? Por uma parte facilitou, né? Porque a gente já tinha jogado A primeira partida com eles A gente já sabia já Qual era o jogador deles Eles também tem um jogador Muito excelente também Mas só que não souberam Aproveitar as oportunidades Que tem aqui dentro de quadra, né? Graças a Deus a gente tomou Consciência aqui Quando o menino pediu o tempo ali A gente organizou o time da gente Começou a botar a bola no chão É isso aí Conseguimos a vitória E estamos aí juntos Pronto para a final aí Se Deus quiser Pronto, tá aí o Júnior Conversando com a gente Pela equipe Da equipe do Juventus E a gente tá também ao vivo, né? Com o Dadao Casinha Para o Brasil e para o mundo Com o grande Dadao Casinha Com o blog Aqui na cidade Com o Google